Por acima de tudo o amor Bem, vocês assistiram essa história que está mais ou menos do meio para o fim. Gostaria de dizer para vocês que esse terceiro bloco nós deixamos para mostrar um pouco de toda essa intimidade que nós criamos com nossos irmãos no caminho, de todos os países, de todas as línguas diferentes. E com todos eles nós nos comunicamos como irmãos. Ricardo, eu queria terminar esse programa. Não deu para fazer só em dois programas o nosso caminho. Nós vamos fazer o terceiro programa, mas temos tempo ainda para fazer o terceiro. E o Ricardo vai deixar uma mensagem aí do que significou até agora tudo isso, Ricardo. É, na verdade é um encontro profundo com Deus, de agradecimento. E foi um caminho de muita espiritualidade. Eu acho que é isso que é fantástico. E o caminho, na verdade, o ideal é que o caminho continue com a gente. Mantenha o caminho no seu coração. Pode ter certeza que vocês estão gozando a nossa experiência e a nossa vontade de compartilhar com vocês. Estamos fazendo isso aqui para parecer o que fizemos, mas para testemunhar a presença viva de Santiago vivo nesse caminho. Fique aí e vocês vão ter certeza que vamos ter que fazer o terceiro programa para dividir. Queremos dividir essa alegria da presença viva de Santiago, do amor de Santiago, do amor de Deus por vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós estamos no nosso segundo dia. Faltam 675, 674 quilômetros a Santiago de Compostela. Como o Henrique Prata disse, parece que é daqui, como é Barretos à Brasília, caminhando. Então, assim, parece mentira, né? Estamos seguindo aqui numa trilha no meio do mar. Henrique Prata está lá na frente com sua mochila, peregrinando. Já andamos, hoje já devemos andar dos 10 km. Falta mais, acho que 12. Para chegar, saímos de Fuenta de Lavena e vamos indo à Estela. E hoje não tem sol, está mais friozinho, mas não está chovendo, está gostoso de caminhar. Tudo bem? Já rezamos nossos dois terços, o Rosário. Já fizemos nossas orações do Padre Alex Nogueira. Estamos firmes aí nesse segundo dia. Então, está bom. E minhas, nossas orações por todos. E um abraço a todos. E a gente continua seguindo aqui no caminho Santiago de Compostela. Bom dia, amigos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje. Nosso sétimo dia de peregrinação. Realmente não está fácil. Vem um acúmulo de média 25 km por dia. Estamos fazendo hoje Santo Domingo de la Calçada a Belorado. São 22 km. Nós saímos às 6 e 10 da manhã. Nós já caminhamos 7 km. Já vocês veem que não, amanhã é o dia ainda praticamente. Vocês veem aqui o caminho. Olha o que tem de peregrino lá embaixo, lindo. Várias pessoas indo aqui. Então, aqui segue na frente vários peregrinos. Vocês veem aqui Henrique Prata, ainda aqui na frente. Firme. Está com bolha no pé, curativo. Com dor na calcada pisada. Eu, com o meu joelho direito, acusou o golpe. Está doendo também. Mas a gente segue firme. O mais importante é que a gente segue com o objetivo da fé e da oração. Em busca da presença de Cristo em nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos. Todos que pediram oração pela gente. Então, esse é o caminho de Santiago. O caminho de Santiago tem que ter muita fé. Muita fé, porque senão a pessoa não aguarda. Só pela fé mesmo. Vocês veem que é um terreno cheio de pedra. Todo irregular. E aqui a gente segue. A gente vai pegar essa ruta. Essa estrada aqui no meio do mato. Olha que coisa linda. Aqui uma plantação de girassol. Vários peregrinos lá. É isso aí, gente. Um bom dia a todos. E a gente está aqui rezando por todos. Todos que pediram orações para a gente. Estão nas nossas mochilas. Mas acho que vocês veem impressionante. E aí, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Hoje é quinta-feira. Dia 15 de setembro. Estamos completando nosso décimo dia. Estamos saindo de Burgos. Ao Nilos del Camino. Deve faltar mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros para chegar ao Nilos. Paisagem bem bonita aqui. Muito bonita. E estamos firmes aqui. Já fizemos as nossas orações todas. Seguimos rezando-se firme até o Nilos. E hoje completaremos um terço da nossa peregrinação aí. Henrique, quer falar alguma coisa aí, Henrique? Não. Vamos falar para a turma aí que quando você começa a andar, você parece que sente que depois de um determinado tempo você começa a sentir prazer de andar. No começo você sente dor. Mas agora já estamos numa etapa que você se sente bem. Está parecendo que nós viramos aqueles cavalo treinado de corrida. Que a gente quer sair da cocheira, quer sair do hotel e quer andar. Quer andar. Estamos andando aqui. É isso aí. Vamos seguir, gente. Um abraço. Tudo bom? Estamos rezando por todos aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no nosso décimo segundo dia. Henrique está aqui do lado. Nós estamos saindo de Castro Geriz. Estamos indo para Fromista. Décimo segundo dia. E temos hoje em torno de 26 a 27 quilômetros fazendo. Estamos saindo às seis da manhã. Quer falar alguma coisa, Henrique? Dizer que foi o dia mais frio do caminho. Morro. Saímos do alojamento hoje, seis horas da manhã. Subimos um morro de dois quilômetros. Foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Tinha mais ou menos dois quilômetros, seis horas da manhã, que é muito escuro, seis horas. Tinha, a cada cinquenta metros, tinha um peregrino com uma lanterna subindo o morro. O morro todo mundo pôs a língua para fora. Todo mundo. Muito Ingrid, para cima mesmo. E era uma prova de que todo mundo faz por amor. Porque era muito frio, o vento cortando a orelha, o vento empurrando. Um dia diferente. Mas Santiago junto, a coisa vai indo. Nós estamos muito felizes no caminho. Ok, pessoal. Estamos no nosso décimo quarto dia. Indo de Carreão de los Condes a Montinos. É o nosso trajeto maior. São trinta quilômetros hoje. O Henrique quer falar especialmente sobre esse tipo de chão aí que a gente tem pego. Muitos dias pegamos. Quer falar, Henrique? Filma aqui, Ricardo. Aqui, ó. Ninguém acredita que essas pedras aqui detonam o pé da gente. Detona. Ela consegue doer o tornozelo, a planta do meio do pé e a ponta do pé. Essas aqui são as pedras que mais dá bolha. Que dá mais problema. Essas pedras estão apelizando elas de pedra de água. E todo mundo se machuca nessa pedra aqui. Eu nunca vi nada igual machucar como essas pedras machucam. Olha elas aqui. Tem ponta pra todo lado. É isso aí. Valeu, gente. Seguimos aqui. Falta quatro quilômetros pra chegar em Montinos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje em dia é super importante. Estamos finalizando a décima quinta etapa, a nossa metade do caminho. Saímos de Montinos. Estamos chegando nos Abercianos. E aí, quer dar um resumo aí. Trezentos e cinquenta quilômetros. Eu queria falar sobre... Praticamente hoje nós andamos o dia inteiro com essa avenida de árvores aqui. Com essa planta aqui, ó. Essa aqui é a mesma árvore que eu plantei na minha casa quando terminou o caminho. Que chama Plátano. É uma... Quando eu tava plantada novinha essas árvores, eu passei aqui e vi esse corredor. Então, tive vontade de plantar pra lembrar do caminho. E é um dia importante. Porque hoje nós estamos realizando a nossa metade do caminho. Abençoado, machucamos, curamos, machucamos, curamos. E é uma graça de Deus ver que tantas pessoas estão como nós. Querendo agradecer a Deus tudo que Ele deu na vida. Agradecer principalmente o dom da vida. Mas tem tantos agradecimentos que nós ficaríamos aqui o dia inteiro hoje ouvindo o que todo mundo sente a mesma coisa. Vontade de agradecer a Deus. Perfeito. Um abraço, pessoal. Seguimos em diante. Bom dia, pessoal. Estamos aqui encerrando o domingo, dia 25. Fizemos o trajeto de Storga a Fonsebadon. E o Henrique quer dar um depoimento aí pra contar porque esse foi punk. Hoje foi um dia interessante. Depois de 20 quilômetros, nós demos conta de subir uma montanha de 5 quilômetros. Trilha, pedra. Estamos chegando agora. Conseguimos fazer no mesmo tempo que nós fizemos no Plainer. Então, bom sinal que o card, o meu e do Ricardo... Está testado. Está testado. Nós fizemos 5 quilômetros de montanha. 5,600. É, mas na subida 5 quilômetros e fizemos 5,600 e uma hora e 10. É muito rápido. Foi muito bem. A moçada de 20 anos pra baixo pode andar junto. De 20 anos pra cima não anda, né, Ricardo? Não, não. Vai ser difícil nos seguir. Nós agora estamos prontos pra corrida. Não, isso mostra o quanto o corpo está se preparando em relação aos dias que já passamos até aí. Um abraço. Estamos chegando. O dia mais frio e o dia mais difícil. Exatamente. É isso aí. Perfeito, amigo. Bom dia, pessoal. Bem, hoje é um dia diferente, né, Rick? Estamos aí na quarta-feira completando três semanas e, como estão vendo, chuva. Childa, pegamos chuva. Quer falar, Rick? Hoje é um dia que tivemos uma surpresa ali. Está muito frio e estamos beirando um rio. Fazem mais ou menos 15 quilômetros. A montanha é bem alta do lado. E é um dia que abaixamos já de 170 quilômetros pra chegar. Estamos muito felizes, mas com muita cautela. Com medo de ficar, se expor, né? Ainda tem risco de machucar a gente, então está com muita cautela ainda. E aí, pessoal, eu sou o Jorge da România e estou aqui com essas pessoas incríveis do Brasil. Sim. Só tendo uma boa conversa e olhando o sol. O sol. Desculpa. Perfeito, perfeito. Nós encontramos um novo amigo em Burgos Raneiro. Nós estamos caminhando com ele desde lá. E estamos falando sobre culturas, alimentos, filmes, televisão, religiosos, tudo. Enrique está aqui também. Eu quero falar que quando saímos faz uma hora que estamos viajando no escuro. Agora começou a clarear o dia. E eu falei pra ele, a primeira pergunta é se ele tinha trabalhado nos vikings. No seriado dos vikings. Ok, obrigado. Bom dia. Ele é romano? Sim. Ele é da România. Ele é da România. E ele está fazendo o caminho com nós. Foi muito bom encontrar um novo amigo. Obrigado. Estamos aqui com um amigo. Amigo. São amigos. Amigos de esse veio do Japão. E fala um pouco espanhol. E perguntei para ele. Como é religião para ele. E ele falou metade budista, família, e metade católica. É isso? Mais ou menos sim. E o nome é Eiji. Como se chama? Enrique. 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 Enrique e Ricardo. Ricardo. Enrique. 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 Ficou de encontrar você. Ficou de conhecer você. Olá, olá. Ok. É, estamos aqui com um amigo que saímos praticamente junto. É, ele saiu 30 quilômetros antes de nós, de Pamplona, e todos os dias pela manhã, todos os dias, nós encontramos. E ele é muito persistente. Perguntei por que fazia o caminho. Ele falou que tinha esse desejo Tinha um desejo e que agora Pela idade Tá muito moço, meia, oito Achou que era a hora de fazer E tá satisfeito Ele tá fazendo o caminho Ele é religioso Católico E vendo que tem valor espiritual E da Espanha? Conta pro Brasil Fala para as pessoas Que estão nos assistindo no Brasil Qual o valor do caminho para você? Que valor lhe doi? Sim Pongamos um 8 Não sei, não sei exatamente Agora não sei Um 8 Valor entre quantos valor? Não, valor de fazer bem Ah, muito, muito Para a alma Para o coração Você é um homem religioso E eu, 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 eu Tem muito tempo para pensar Muito tempo para pensar Exato E isso é muito importante E nesse tempo a gente A gente vê que no caminho Todos nós Temos o mesmo desejo Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor 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 Obrigado.